Fala galera, estamos começando o nosso quinto episódio com um convidado muito especial, um cara que é apaixonado por missões, um cara que é apaixonado por família, surfista e hoje nós temos aqui, André, sensacional te receber, cara, muito bom ter você aqui, semana passada a gente tava aqui com a galera do Dunamis, bati um papo muito legal com a Rafa, com o Valente e queria deixar aqui pra vocês esse convite também pra acessar lá o nosso canal Cantando pela Vida, já tá liberado o bate-papo, foi muito massa e hoje com esse cara aqui vai ser incrível demais. Simbora. Você tá bem, meu irmão? Tô bem, e você? Eu tô muito bem e muito curioso. Manda bala. Cara, como é que é esse negócio que o André começou a carreira, começou a se envolver com trilha sonora de cinema, velho? Cara, pouca gente sabe disso, não tá em muito lugar, né, então você foi a fundo. Pesquisei bem. Mas eu sempre fui muito fã de trilha sonora, então todos os filmes que eu gostava eu comprava o CD, né, na época era CD físico, né, da trilha sonora. André, não entrega a idade, assim. A fita cassete, né, é pior ainda. Mas, cara, Jurassic Park, Titanic, né, o show de Truman, cara, que é o Felipe Glass, que é um compositor muito famoso, é um trilheiro, né. E, cara, eu sempre me amarrei muito em escutar a trilha sonora, né. E, de repente, um dia a gente tava na Igreja Batista do Morumbi, que é aqui pertinho, a minha esposa tava na recepção e ela recebeu um menino, que foi a primeira vez que tava indo lá, resumo de toda a história, ele era estudante de cinema e começou a fazer curtas metragens e eu comecei a fazer trilha pra ele até que a gente fez o primeiro filme, que foi o Metanoia, junto com a CNC. Uau! Então, foi o primeiro, realmente, longa metragem que eu fiz a trilha sonora inteira, né. Então, foram mais ou menos 15 músicas e é muito interessante. 15? É, porque, assim, se for olhar, né, tem a cena que a mãe se encontra com o filho, tem a cena que o Espírito Santo aparece pra ele e, cara, a gente começou a viajar, fazendo várias línguas rolando ao mesmo tempo. Então, você tem que, é muito interessante que você tem que trazer o que que tá acontecendo, você tem que colocar isso em um sentimento, né, porque não é letra, não tem letra. Mas você tem que trazer o sentimento pra cena que tá acontecendo, né, de maneira melódica. Então, é muito interessante. Quantos anos você tinha? Cara, eu tinha uns 23, 24 anos, mais ou menos. Uns 3 anos atrás, mais ou menos. E essa experiência foi abrindo portas pra você e como é que foi que as coisas aconteceram na sua vida? Cara, foi porque antes de eu começar a ministrar louvor, eu comecei com isso. E quando eu comecei a ministrar mesmo, cantar, eu comecei a meio que tentar fazer as minhas músicas. Eu sempre tive esse objetivo como artista, né, de se eu não estivesse cantando, será que as minhas músicas, só no instrumental, iam trazer essa mesma expressão, essa mesma emocionalidade, assim, digamos, né, que a gente ouvia, via uma cena e tinha que traduzi ela, será que eu ia traduzir isso no espírito se eu não estivesse cantando, né? Então, isso me ajudou muito a me forjar como artista, né, assim, musicalmente falando. Não, é porque é até uma sacanagem sua com a gente, porque quando a gente tá ouvindo a introdução da sua música, a lágrima já começa a descer. Então, é muito interessante isso, né? E quanto tempo, mais ou menos, você permaneceu nesse lance do cinema? Como é que foi a transição? Foi rápido, foi bem rápido, assim, acho que se for juntar os curtas e os longas, foi coisa, assim, de um ano, um ano e meio, assim, não foi, eu não fiquei muito tempo. É, foi bem rápido. Foi intenso? Foi intenso. Então, quer dizer que a gente já assistiu um vídeo ouvindo produção sua e nem sabia. Agora, cara, eu vi um negócio muito interessante seu, e que um dos seus principais objetivos de vida é que o Brasil seja cada vez mais um celeiro de missionários. Isso, cara, me atraiu muito, assim, porque o meu grande chamado de vida é evangelismo, é missões. Como que isso queima no teu coração, cara? Cara, eu sempre, sempre fiz viagens missionárias desde os 16 anos de idade, sempre fui muito envolvido com missões. E a gente, às vezes a gente escuta muito de que, ah não, missões é para alguns, é para os evangelistas, né? Existe uma confusão do que que são os cinco ministérios, o ministério de evangelista e a grande comissão. Isso. O evangelista é aquele que prepara e capacita a igreja para evangelizar, mas o evangelizar é de todos, né? E de por todo mundo, os missionários? Não. E de por todo mundo, o dúrmes, o som do reino e os pastores? Não. E de por todo mundo, todos, né? E pregar o evangelho fazendo discípulos, né? De todas as nações. Então, eu realmente acredito que Jesus, ele, ele tá, a gente ouve muito lá, né? Com o pessoal todo, descende todo mundo, a nova palavra que é musicianary. Yes. Os músicos missionários, né? E eu realmente acredito que Jesus, ele tá levantando pessoas que entendem que a música, né? Inclusive, é muito profético. Como eu comecei com trilha sonora, hoje eu tenho entendimento que, na verdade, a adoração é a trilha sonora da história de Deus. Uau! Não, isso é profundo, cara. Do filme de Deus. Então, a história de Deus tá acontecendo e os adoradores, eles fazem a trilha sonora dessa história. Agora, qual que é a história de Deus? A grande comissão, né? Uau! Então, a gente tem esse grande alvo de realmente capacitar, ativar e enviar missionários, né? Incrível. Essa é a tua inspiração pra compor e quando você tá... Total, totalmente. Quando isso ficou evidente pra você? Lá quando você começou já na trilha sonora? Cara, eu tive dois grandes mentores pra mim, que são pessoas que poucas pessoas conhecem elas, mas são as minhas maiores inspirações em unção, em talento, em visão, que é o Jeremiah Bowser e o Nick Bielman, né? Uau! São pessoas que, cara, eles têm uma adoração incrível, mas eles têm uma vida, cara, nas ruas, assim... Duas vezes por ano eu e o meu ministério a gente tira pra passar uma semana com o Nick lá em Recife, né? Uau! E a gente faz isso porque a gente precisa... Quando a gente tá de frente com a necessidade, a gente não consegue... É engraçado, assim... Parece que é muito bom pra mim ter um choque de realidade, né? Eu tá numa esquina com uma criança de nove anos viciada em cola que não sabe que eu sou o André Aquino, sabe assim? E, cara, por caminhar com essas pessoas e ver a necessidade do campo e a raid, né? Tantas pessoas, você começa a realmente entender que tudo... A gente tem um lema lá no Som do Reino, né? É o quarto gerou a mesa, a mesa gerou o palco e o palco vai sustentar o campo, né? Então a gente realmente acredita que tudo que nós fazemos, as tours que a gente fez com o Som do Reino, todas a gente não ficou com um real de lucro, a gente viu tudo pra shorts. Então, como eu acho que eu pude caminhar muito perto do Jeremiah, do Nick, né? Que realmente me ensinaram coisas intrínsecas, assim, que acho que nunca vão sair do meu coração. Então isso me fez voltar os olhos pra isso, né? Mais ou menos. Cara, e isso é interessante o que você falou, né? Começa no quarto, que é a comunhão com Deus, né? Exato. Onde você recebe dele, né? Então quer dizer, você começou inspirado por Deus e não porque tava olhando pessoas fazer um movimento acontecer. É, Mateus 6, 6, né? Nossa. Você se tranca no seu quarto e hoje por causa da live do Instagram, né? Às vezes tem tanta gente que quer, ah não, deixa eu fazer meu secreto aqui, aí filme. Beleza, ok. Mas é engraçado que a Bíblia manda trancar, né? Trancar a porta. E trancar a porta é que isso não precisa ser mostrado, né? Então a gente primeiro cultiva esse lugar no secreto, né? E a partir do momento que a gente cultiva esse lugar no secreto, Jesus vai fazer uma mesa. Uau. Ele fala em Salmos que ele vai fazer uma mesa perante os nossos inimigos, mas também perante as pessoas que estão caminhando pra mesma direção, né? O Luiz Hermínio sempre fala, né? Quem tá indo pro mesmo lugar se encontra no meio do caminho, né? Isso é lindo, cara. E aí, cara, quando a gente se encontra com a família de Jesus, a gente monta uma mesa. E aí essa mesa, cara, todo mundo vai começar a compartilhar os sonhos. Mano, o que Jesus tá te falando? Uau. Mano, o que você sonha? O que você sonha pro Brasil? O que você sonha pras nações? E aí vocês começam a compartilhar os sonhos e de repente isso ganha uma plataforma. Hum. E a plataforma, ela existe pra quê? Pra você sustentar o envio das pessoas pro campo. Sensacional. Então é isso que é o nosso DNA. Nossa, é lindo o seu DNA porque ele mostra o caminho. Que aparentemente é o correto. Porque a gente tá vendo uma temporada que a plataforma gera uma necessidade de produzir algum conteúdo, né? É. Muito bom. E é legal ver essa contracultura e entender qual que é a essência disso, né? Porque hoje a gente vai lá, digita no YouTube ou qualquer outra plataforma. André Aquino, músicas, aí vem aquelas músicas incríveis que você sente a presença de Deus. Mas saber qual é a essência disso ensina muito pra outras pessoas que não estão envolvidas com a música, mas que tem talvez uma palavra de Deus pra fazer alguma coisa acontecer, né? Sim, cara. Eu sempre costumo dizer que se você procurar no Novo Testamento, não existe ninguém com chamado de ser músico. Não existe ninguém com chamado de ser ministro de louvor. Ah, mas o que a gente tá fazendo então, né? Na verdade, nós estamos dentro dos cinco ministérios, né? A liderança de louvor, ela tá dentro do chamado também de oração e intercessão, né? Que anjos estão diante do trono de Deus, Apocalipse diz, né? Segurando uma harpe, uma taça, né? Que é a intercessão e a adoração dos santos. Só que, cara, a gente precisa entender que Jesus não teve uma banda. Jesus não teve um canal no YouTube. E isso são ferramentas, né? Mas o problema é quando a ferramenta se torna a essência, né? Então, esse é o grande problema. Nossa, André. Muito bom, cara, você ensinar isso pra gente. Que muda a visão sobre isso, né? Agora, eu fiquei curioso, né? Porque você teve uma das suas formações na Battle e apaixonado por missões. E quando você fala pra mim, encontrar um menino de nove anos viciado em cola que não sabe quem é o André, aquele ali é um coração que tá pronto pra aprender sobre reino e não talvez querer te impressionar e ser seu fã, alguma coisa nesse sentido. Cara, assim, quais testemunhos ou histórias que você nunca mais vai esquecer na sua vida de ter encontrado, ministrado alguém numa viagem missionária ou algo assim? Cara, eu costumo dizer, eu digo isso com muita cautela, assim, mas você é missionário também sabe, mas existem alguns ambientes que eles só acontecem nessa atmosfera, né? Cara, eu amo conferências. Eu amo, cara, demais, assim, participo, organizo as tours do som do reino, conferências são incríveis. Cara, mas quando a gente tá num ambiente de preparo e envio e um ambiente de prática é muito diferente, né? Então, cara, eu já tive testemunhos, assim, incríveis de pessoas que estavam... Uma vez a gente tava na Praça da Sé, em São Paulo, e a gente pregou pra um cara e o cara aceitou Jesus em lágrimas, em prato. E ele tira do bolso dele, cara, um vidrinho de veneno. E ele fala assim, eu fui mandado embora, eu não tenho mais dinheiro pra nada, e eu acabei de comprar esse veneno pra eu dar pros meus filhos, pra minha esposa e pra mim, a gente ia se matar. Uau! Então, cara, quando você vê um negócio desse, tipo assim, não dá pra você... E sabe o que é o louco, cara? Não adianta eu virar pra esse cara e cantar quando ele vem, sabe? Tipo assim, lógico, Deus vai se mover em uma canção, vai, mas a palavra de Deus aqui trouxe tudo à existência. Deus disse, haja luz e houve luz. Então, a pregação do evangelho é nada mais do que você tá sendo a voz do Senhor naquela vida, né? E, cara, teve outro testemunho que me impactou muito também, que foi de uma menina lá na Shores. E eu nunca vou esquecer, essa menina, ela foi lá pra... A Shores, pra quem não sabe, é uma instituição que resgata crianças em situação de abuso lá no Nordeste do Brasil, e o Nick, ele ganhou muito favor com a juíza da Vara da Infância. E ele falou pra ela que ele queria os piores casos, né? E aí ela falou assim, Nick, tem um caso de uma menina que já passou por três abrigos e não dá, nenhum abrigo consegue mais ficar com ela, e eu vou mandar ela pra você já, que você quer os piores casos. Cara, ele falou pra mim, André, é hora, porque essa menina vai vir, ele tava cheio de expectativa, cara. Uma semana depois, eu falei, e aí, Nick, como é que tá ali? Cara, terrível. Terrível, a gente não consegue abraçar ela, a gente encosta nela, ela surta, ela xinga, ela já pegou faca, ameaçou outras meninas de morte. Cara, não dá. Ora, falei, beleza. Aí passou mais uma semana. E aí, Nick, como é que tá ali, cara? A gente tá orando pra devolver, porque, assim, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Isso era por volta de setembro. Em outubro, eles tiveram a conferência Amor do Pai. E aí, depois da conferência, o Nick me liga. Fale assim, cara, você não tem noção do que aconteceu? Falei, me fala, né? Ele, cara, no meio de uma pregação, ela levantou, foi até o altar, se ajoelhou, e ela ficou duas horas chorando, 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 chorando. E aí, cara, pela primeira vez a Rachel levantou, tipo assim, com medo, né? Puxa, e se eu abraçar ela e ela surtar? Porque ela foi tão abusada que o toque físico pra ela remetia ao abuso, né? E aí a Rachel encostou nas costas dela pela primeira vez, cara. E aí ela abraçou a Rachel e elas choraram, choraram, choraram. Aí ela levantou e a Rachel falou assim, o que aconteceu? Aí essa menina falou assim, ele é lindo. Eu vi Jesus. Mano, Jesus se mostrou pra ela. Ela foi totalmente restaurada. Isso foi em outubro. Em janeiro, cara, eu nunca vou esquecer, mano. Eu tenho essa foto até hoje pra nunca esquecer desse momento. Cara, em janeiro a gente tava lá na base missionária adorando a Jesus. E de repente, cara, essa menina, ela se toma na bandeira do Brasil, cara. Ela... Tô toda arrepiado de lembrar ela. Ela se vestiu inteira com a bandeira do Brasil, cara. E por meia hora, ela profetizou em lágrimas o fim da prostituição no Brasil. Uau! O fim do abuso no Brasil. E ela orava, senhor, que acabe o abuso de crianças no Brasil. E, cara, você vê a restauração, mano, de uma menina. Ela foi vendida por 30 reais pelos pais. 30 reais? Com 14 anos de idade. Cara, ela... Ela ninguém conseguia encostar, abraçar, pegar na mão dela. E essa menina vê Jesus. Ela é restaurada. E agora ela é uma voz que clama pelo fim da prostituição. Uau! Sabe? Então, cara, quando você vê essas coisas... Meu Deus, cara, assim... Esse foi o maior testemunho, assim, que eu vi. Porque foi uma vida restaurada, assim, saca? Feridas que talvez psicólogos não consigam curar, saca? E eu lembro do Nick, falando assim, cara, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho uma canção pra cantar. Não tenho uma... Ó, entra aqui, ó. Assiste a pregação do Douglas Gonçalves, que é incrível. Mas, tipo assim, ela precisa de uma experiência, cara. Que vai mudar o destino dela, né, cara? Cara, muito... Nossa, eu fiquei emocionado, eu chorei, porque... Isso é uma realidade que não é acessível. Uhum. Né? A gente fica sabendo de casa, mas não é uma realidade que a gente acessa. E eu senti no meu espírito, cara. Eu acredito que muitas pessoas estão nos ouvindo agora e talvez estejam nos seus quartos, no secreto. Cara, o que você acha da gente fazer uma oração breve? Vamos. Declarando a libertação sobre isso. Sim. Você ora por quem está nos ouvindo, André? Jesus, nós pedimos nesse momento, Senhor Deus. Senhor, qualquer abuso, mesmo que seja um abuso no ambiente religioso, qualquer tipo de abuso, abuso psicológico, abuso sexual, abuso religioso, abuso emocional, abuso de relacionamento, de namoro. Senhor, nós pedimos por liberdade. Sua palavra diz que se o Filho vos libertar verdadeiramente, vocês serão livres. Então nós profetizamos liberdade sobre os cativos. Nós pedimos libertação do que estão aprisionados. Aprisionados por espírito, aprisionados por vícios, aprisionados por pornografia, por droga, por opinião de homens, por autoestima, baixa autoestima. O que quer que seja, qualquer tipo de prisão, qualquer tipo de abuso, nós pedimos seja cessado, anulado agora. O Senhor gritou naquela cruz, Tetelestai, foi consumado, o Senhor pagou o preço. Não existe mais nada que nos amarra, não existe mais nada que nos prende. E, Senhor, nós pedimos, o Senhor gere também, em nome de Jesus, pessoas que vão cortar esses laços. Pessoas que vão se levantar como quebradores de abusadores, quebradores de vícios também. Em nome de Jesus, Isaías 61, seja realidade para aqueles que estão ouvindo aqui. Que o Espírito do Senhor está sobre nós para pregar o ano aceitável do Senhor, para libertar os cativos, para pregar as boas novas do Senhor. Então, nós pedimos, em nome de Jesus, que se levantem, se levantem. Aqueles que vão quebrar no Brasil os vícios de corrupção, que vão quebrar no Brasil prostituição, que vão quebrar no Brasil o abuso infantil, que vão criar leis que vão mudar essa cultura, que vão mudar, Pai, a nossa sociedade. Nós pedimos que se levantem, avivalistas, enquanto eles escutam esse podcast. Em nome de Jesus, amém. Uau, amém, amém. Cara, se você ouviu essa oração e você sentiu que foi para você, você sentiu Jesus tocando no seu coração, manda uma mensagem para a gente. Compartilhe conosco como é que foi a sua experiência, né, André? Porque, cara, eu tenho estudado muito sobre isso e uma das maiores prisões que o ser humano tem é a culpa. Muitas vezes a pessoa que foi abusada, ela não se perdoa porque ela acha que ela foi a culpada daquilo, né? Muitas vezes filhos que foram abusados pelos pais, até mesmo emocionalmente, eles se sentem culpados até pela separação dos pais. E a culpa, ela é o que prende a pessoa na falta de perdão. O que você acha disso, cara? Cara, é incrível, né? Existe uma diferença muito grande entre sofrimento de culpa e arrependimento, né? A culpa, ela te escraviza. O arrependimento te liberta. Yes. Só que quando você acha que você foi o culpado, que você foi o motivador disso, né? Você não consegue olhar isso através dos olhos de Jesus, né? E nos olhos de Jesus existe graça, existe amor, existe misericórdia, existe bondade. E acho que realmente é a nossa ficha de virar o Espírito Santo, fazer essa obra dentro de nós, de a gente migrar da culpa para o arrependimento. E, cara, se você foi abusado, não é que você precisa se arrepender por ter sido abusado. Exato, é exato. Mas é se arrepender de ter levado a culpa, né? Exatamente. Então, e isso trazer libertação para você, né? Cara, muito forte. E eu creio que o Brasil, todo mundo que está ouvindo isso aqui, quem estava cativo vai ser liberto, né? A gente precisa disso. E é muito interessante porque a sua oração, ela vem com muito um samba. Eu senti isso e missionários carregam essa fome de orar, né? E é até uma questão que talvez o público entenda de uma forma inadequada que adoradores, cantores, eles não têm o costume de orar e buscar tanto quanto outros ministérios, né? Como a gente estava falando aqui. E o que você tem para dizer a respeito disso? Porque, cara, você é do campo missionário, então você experimenta coisas muito diferentes do que só cantar, né? Cara, essa pergunta, ela me move muito, porque o Espírito Santo, ele mora em nós, né? E a palavra nos certifica de que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, cara, vive em mim, vive em você, vive em nós. E quando a gente entende, né? A fonte desse poder, o poder que estava sobre Pedro, sobre João, sobre Paulo, cara, é o mesmo poder que nós temos acesso, né? Uau! E, cara, quando eu olho para todo esse poder que existe dentro de nós, conquistado por Jesus, ressurreto, e justamente ele ascendendo ao céu, ele disse, é bom que eu vá para que o Consolador venha. E aí eu vejo tudo isso e eu falo para eu gravar um vídeo no YouTube, sabe? Tipo assim, é muito pouco ainda. E glória a Deus pelo vídeo no YouTube, mas ainda é muito pouco pelo poder que eu tenho, sabe? O acesso que eu tenho, é tipo, sei lá, é meio que quem curte Marvel, né? Meio que o Thor ter todo o poder daquele martelo, mano, os raios caindo e ele virar padeiro, tá ligado? Tipo assim... Nossa, cara! Então, tipo assim, a gente tem acesso a tanta coisa, cara. E, cara, eu não posso orar. Tipo assim, você falou de oração. A intercessão, a oração, ela vem para o Espírito. Porque nós não sabemos o que pedir, né? Nós não sabemos como orar. Ele é o nosso intercessão. Exato. Então, se eu estou em comunhão com o Espírito, cara, eu estou em oração, né? Porque eu não sei como orar. Então, se eu estou no Espírito, eu estou aprendendo pelo que orar, né? Eu vejo uma notícia, cara, eu vou orar por isso. Eu vejo a pandemia, eu vou orar por isso. Eu vejo, cara, uma necessidade, eu vou orar por isso. Porque o Espírito Santo está em mim, eu estou sensível a ele, então eu fluo nisso. Então, o grande perigo é a gente criar fórmulas do sucesso. E a gente está numa geração dessa, né? Cara, você faz coach, né? Você lidera, mentoreia pessoas. Eu também tenho uma plataforma de mentoreamento de ministros. Só que o grande perigo é quando a gente cria fórmulas. Exato. Né? Então, tipo assim, cara, escreve uma música que fala seu reino vem, né? Tipo assim, que está em moda, né? E aí você escreve uma música assim, uma melodia legal, você vai gravar, vai chamar uma participação legal. Boa. Vai botar no YouTube, né? E, cara, vai dar boa, né? Então, cara, a internet, ela foi incrível, porque ela deu voz para muita gente. Mas muitas pessoas, elas pularam alguns caminhos que tinham que ser passados, né? Uau, interessante. De ter pastoreio, de servir na igreja local, de, cara, ser repreendido pelos seus líderes, ser encorajado pelos seus líderes. Buscar a informação da fonte correta. Exatamente. Se aprofundar, né? Ao invés de saber um pouquinho de muita coisa. Então, só que aí quando do nada a música estoura, às vezes as pessoas não estão preparadas para isso, né? Então, o Rafael Conrado, que é um pastor que eu amo nos Estados Unidos, ele fala, sempre que você quiser se esconder, apareça. Quando você quiser aparecer, se esconda. Sensacional. Então, é... Vamos abrir essas aspas aí, galera. Usem essa frase de vida. Muito legal. Eu nunca tinha ouvido algo nesse sentido, mas é muito legal, cara, isso. É muito legal. E quando você fala, a gente está em meio a uma pandemia, né? O que o teu coração tem queimado nessa temporada? Porque, cara, a gente está passando por dificuldades. Ao mesmo tempo, a gente vê muitos milagres, mas ao mesmo tempo, a gente recebe muitas notícias ruins. O que Deus tem te falado nessa temporada? Cara, tem de bom ânimo, né? Acima de tudo. Tem de bom ânimo. Não é... Não é uma escolha pelas circunstâncias. É uma escolha pela minha perspectiva. Faz sentido? As circunstâncias vão me obrigar a escolher não ter bom ânimo. Mas a palavra, a minha fé e a minha visão, a minha perspectiva vão fazer eu ter bom ânimo. Uau. Jesus nunca prometeu ausência de guerra e ausência de tempestade. Ele prometeu paz no meio da guerra e paz no meio da tempestade, né? Por isso que é ele que dá a paz, não é como o mundo dá. A paz como o mundo dá é você tirar agora no meio da pandemia um mês em Maldivas, né? E seria top, né? Surfando. Mas a paz, cara, é paz no meio do caos, né? Ezequiel, ele foi profetizar. É louco que ele vê o vale dos ossos secos. Deus fala, será que eles podem voltar a viver? E ele fala, não é só tu sabe, Senhor. Aí, de repente, nem muita gente atenta pra isso. De repente, ele se vê no meio dos ossos secos. Então, ele não tava mais num, tipo assim, num topo de uma montanha vendo os ossos secos, o vale. Ele foi levado até o meio da morte. Experimentou aquilo, né? Exato. Então, aí lá no meio, ele falou assim, agora profetize, né? Vem todos os quatro cantos, né? Venham e torne a viver esses ossos. Então, ele teve a oportunidade de profetizar quando ele estava ali no meio, né? Então, eu acho que ao mesmo tempo que é um ambiente caótico, a gente tá tendo a oportunidade de profetizar no meio da morte, né? No meio do vale dos ossos secos. Porque o pessoal tá desesperado, cara. É a melhor época de se evangelizar. Concordo muito. Você fazer um bolo pro seu vizinho, coisa besta, assim. Cara, o meu vizinho pediu hambúrguer pra você hoje. O Rappi vai te entregar aí. Sabe, coisas simples. É isso aí. Mas que vão trazer vida pra vida da pessoa. É isso. Cara, sensacional isso que você tá falando, porque... Quando a gente pensa em pregar, a gente pensa que precisa ter um microfone na mão, ou alguma coisa que seja de larga escala, né? E são atitudes como essas, que são pequenas, ou às vezes... Ah, a gente não tem aqui dinheiro, André Guerreira, a gente não tem dinheiro pra um hambúrguer. Cara, você pode fazer um sanduíche pro teu vizinho. Você pode fazer um suco, cara. Enfim. Exato. Isso você falou, cara, eu lembrei de uma frase do Jeremiah, que foi um dos meus mentores. Ele falou, nunca confunda prosperidade com dinheiro, missões com avião e ministério com microfone. Sensacional. É, é exatamente isso. Você falou de mentor, né? E antes você falou da fórmula certa. Quando eu comecei a minha mentoria, eu tinha uma fórmula do sucesso. E aí eu fui ler um livro chamado O Coração do Conselheiro de Deus. Ó. E, cara, eu fui totalmente quebrado no meio do livro. Porque eu descobri que em qualquer tipo de mentoria, quando você entende o coração de Deus, ele é o primeiro em tudo. É. Então, cara, eu estudei neurociência, eu estudei psicologia, fiz tudo o que precisava, né, pra minha formação. E eu construí aquela fórmula. E foi engraçado, cara, que nas primeiras páginas da introdução, Deus já veio minando todo o meu mindset anterior. E ficou, cara, os meus resultados com as pessoas começou a ser muito mais sobre Bíblia, muito mais sobre quem é o André. Deixa eu entender quem é você. Que é um pai, né? Esse é um coração de pai, né? Cara, isso. Um pai cria filhos de jeitos diferentes, né? Cara, é exatamente isso. André, eu tô só pensando em uma coisa. Gente, vocês estão aí em casa, imagina, se o bate-papo com esse cara já tá legal, imagina sexta-feira, mano, ministrando. Ah, então, ó, sexta-feira, 20 horas. André, como é que tá a expectativa aí pra... Ah, tá grande. Vai ser bom. Tá grande demais. Cara, eu não vou perder. Ah, eu quero ver, hein? Aí sim, vou te chamar pra cantar lá junto ou dançar com a gente. Cara, eu tenho uma... Não sei se é um problema, mas eu gosto do Chará Manai, cara. Então eu tô ali na adoração e, sei lá, se tá numa agenda, se eu tô na minha igreja local ou se eu tô numa gravação. Cara, o Espírito Santo vem. Então vai ficar lá atrás com a gente. Ah, e quando ele vem... Não é que tem as mulheres, só fica assim, ó, né? Cara, tem vezes que eu fico meio até dolorido nos homens, assim, de tal. Mas é, deixa comigo. Eu vou aceitar esse convite aí. Então fechou. E você aí em casa, se quiser aceitar o convite também, sexta-feira, às 20 horas, vem com a gente. Vai ser maneiro. Vai ser top. Cara, eu li uma frase sua que eu gostei muito. Existe uma diferença entre serem convidado e enviado. Cara, isso falou muito no meu coração. E aí faz mais sentido quando você fala a terceira parte, não confunda missões com avião. Aí eu falei, cara, conectou tudo aqui. Isso é muito forte, André. Cara, essa questão, porque a gente vive numa cultura de convite, né? E é até engraçado que você que já viajou, você sabe que é engraçado que esse estilo de convite meio que não existe em outros países, né? Você pega nos Estados Unidos, né? Europa. Não existem ministros que viajam todo fim de semana. É isso. Eles se programam para fazer uma tour, para fazer um lançamento, né? Para ir nas conferências dos amigos, né? E, cara, foi muito louco, assim, porque quando a gente começa, a gente ganha uma influência, né? Aí você entra, aí do nada você tem 300 convites no seu e-mail e qual que vai ser o parâmetro do seu sim e do seu não, né? E eu confesso que eu errei por dois anos nisso, né? Porque você, qual que é a sua escola, né? Para quem que você vai perguntar? E eu perguntei para todo mundo, mesmo para o Espiritismo. E, cara, e aí eu comecei a entender, né? Eu fui entendendo a visão. Quando a gente é enviado, a gente paga a conta. Ano passado, eu tive o próprio Dudu, lá do Dunamis, ele liberou uma palavra para a gente, foi meio que a última palavra, assim, Jesus já estava falando com a gente sobre o Japão e ele deu o selo. Quando você diz a gente, a... Eu e minha esposa. Ah, uau. E aí... E o Levi, né? Na época, é verdade, mas o Levi não foi. Ele estava bebezinho. Mas ele vai na próxima, em nome de Jesus. Amém. E aí a gente recebeu, já estava recebendo uma palavra sobre o Japão, aí o Dudu veio com essa última e, cara, uma porta, assim, se abriu no dia seguinte que o Dudu deu a palavra, um amigo meu falou assim, cara, eu estou indo para o Japão, você quer ir comigo? Consigo umas igrejas lá para você ministrar, eles pagam sua passagem. Aí eu, mano, recebi uma palavra ontem sobre o Japão, fechou. Só que é muito engraçado, porque às vezes a gente acha que é a proposta de Deus porque foi tudo, tipo assim, pago, né? Não, a igreja vai pagar a passagem, a acomodação, né? Vai ter uma oferta, legal. E aí, duas semanas depois, o pastor me ligou e ele falou assim, André, eu vou entrar num assunto meio polêmico aqui, mas eu vou explicar bem. E aí ele me ligou e falou assim, André, a gente ainda não se conhecia, né? Mas ele falou assim, cara, eu tive um problema aqui financeiro com algumas igrejas e a gente não vai poder pagar sua passagem. Aí você fica tranquilo, se você quiser vir mesmo assim. Eu falei, pastor, você não está entendendo, foi uma palavra de Deus que a gente vai para o Japão. A gente vai para o Japão, a gente vai pagar a nossa passagem. Ele, puxa, glória a Deus, eu falei, amém. Entrei no Expedia para comprar a passagem, seis mil reais cada uma. Ai, ai, ô Deus, por que que eu vou falar, pastor? Cara, aí eu fui, comprei a minha passagem da minha esposa, nós fomos para o Japão. E a gente, cara, ministrou em umas seis igrejas japonesas, cara, com tradutor. Foi assim, inacreditável. Experiências incríveis, incríveis do Espírito Santo tomando pessoas, assim, é... O japonês, ele tem muito uma cultura de não incomodar, né? Assim, ele foi desde os... Com seis anos de idade, o japonês já aprende a ir para a escola sozinho. Tipo, é uma independência muito grande. Com uns cinquenta, sessenta anos, eles já têm o dinheiro para ir para um asilo e ir para o funeral deles. Uau! Eles nem se despedem dos filhos, só deixam uma carta escrita, né? Então, é uma cultura de independência, de orfandade, você não precisa de um pai, você não incomoda ninguém. E quando você prega sobre o ABBA, é algo que eles esperaram a vida inteira. Nossa, libertação total. Exato. Então, cara, assim, a catarrada no moletom, assim, maquiagem, que elas usam maquiagem, né? Fica aqui, assim, o rosto, assim, cara, impressionante. E quando chegou no último dia, o pastor que recolheu todas as ofertas das igrejas para mim, e, cara, deu exatamente 12 mil reais. Não! Exatamente o dinheiro das passagens. E o pastor virou para mim, cara, e ele abriu o coração, falou assim, André, eu vou te falar uma coisa. Eu tinha o dinheiro para te trazer. Só que tantos brasileiros que vieram para o Brasil e eu pagava a passagem. Para o Japão. Tantos brasileiros que vieram para o Japão do Brasil, né? E eles ministravam aqui e tal, e comiam comida legal e tal. E, mano, eu amo sushi, cara. Imagina o sushi de lá. É o paraíso de vocês. Só que chegava no último dia, quando eu dava oferta para eles, eles falavam que no Brasil, cada fim de semana eles ganhavam tanto. Então, lá, eles tinham que ganhar pelo menos esse mesmo tanto para não ficar no prejuízo. E ele falou, cara, eu sou de honra. Eles pediam, eu pagava, não estava nem aí, mas eu cansei de trazer brasileiro para cá. Uau. E, cara, ele era um cara super bem envolvido ali, com igrejas japonesas, sabe? Não era qualquer pessoa. E, cara, ali começou a me dar esse estralo de envio e convite, sabe? Cara, a gente fala tanto sobre ir para as nações, cara. A gente fala, no começo do nosso caminhar, a gente fala, minha vida é tua, né? Meu ministério é seu. Mas quando parece que as coisas crescem, então a gente tem que ter um padrão. E se abaixa desse padrão, então eu não posso servir a igreja, sabe? Nossa. E, cara, glória a Deus, cara. Aqui, beleza, tem conferências grandes que vão ofertar. Cara, os meninos estão aqui, cara. Eu quero que eles vivam da obra. Eu quero que eles vivam de ministério. Mas a gente tem um combinado, cara. Sempre que a gente viaja para um país que é envio missionário, já fomos para o Canadá, já fomos para o Argentina, já fomos para o Chile, já fomos para os Estados Unidos, já fomos para o Japão, Portugal, França, Itália. E, cara, todos esses lugares. A gente paga a nossa passagem. Uau. A gente não cobra nada. E tudo que a gente recebe, a gente divide igual entre nós. Sensacional. Então, cara, se é envio, eu não posso pedir nada, né? Cara, quando a gente vai, às vezes, para o sertão, quando a gente vai para o Nordeste, as igrejas não têm condição, é envio. E se é envio, eu não posso cobrar. É. E, na verdade, na maioria das vezes, que é envio que a gente vê propósito, né? Quando a gente vê Paulo, Paulo foi comissionado por Jesus para ir por todas as nações. E você falou, às vezes, até de começar no simples, né? De confundir avião. Cara, é que a gente precisa começar em nossa Jerusalém. Às vezes, a gente já quer alcançar os confins da Terra, mas é a primeira em Jerusalém, né? Depois, na Judéia, Samaria, os confins da Terra. Então, a gente precisa ser fiel no nosso pouco, aqui na nossa Jerusalém, né? Para a gente ser enviado para o restante. Então, a gente precisa compreender que, voltando a Paulo, né? Ele foi comissionado para tudo, só que ele ardia no coração dele em Roma, cara. Sim. Mas, de repente, aparece num sonho um grego lá, um carinha, não, cara, você tem que passar na Grécia antes. Então, ele entendeu que ele tinha sido enviado para lá, e lá ele encontrou um propósito incrível, né? Então, da gente ser direcionado pelo Espírito. Porque quando a gente é enviado, a gente é enviado pelo Espírito, né? Verdade. E você sabe, André, que é interessante, porque o Cantando Pela Vida, ele teve um viés inicial que era nas comunidades carentes, né? Uau! Então, a gente tinha acesso a cantores, né? Adoradores de igrejas locais. Então, a gente tinha essa pegada muito, pô, missão urbana mesmo de fazer acontecer. Então, de tanto que a gente foi abençoando lugares menores e mais carentes e sempre se dedicando. Cara, sempre com a excelência do reino, estrutura, sempre incrível. E hoje, a gente está com oportunidade de chamar pessoas com nomes relevantes, como o seu, que para a gente é muito bom. Mas a gente começou lá atrás. E isso, para mim, traz uma alegria e conecta muito com o que você está falando, né? Começa no quarto, vai para a mesa, depois... Cara, isso é muito incrível. Agora, quando o André não está orando, quando o André não está ministrando, como é que é a sua vida? Surf, família? O surf está em desenvolvimento, né? Boa! Mas tem que cuidar da sua saúde, né? Sim. Cara, foi uma chave muito grande que virou há dois anos atrás. A gente estava lá na Shorts, inclusive. E, cara, o cara que eu mais pagava a pau ia estar lá, mano. O nome dele é Leif Hattler. Não sei se você já ouviu falar dele. Esse eu não conheço. Mano do céu. Ele, tipo assim, ele é missionário no Paquistão. Uau! E, cara, quando o Hezbollah tem treta com o Isis, ele é um cara que é embaixador da paz para tentar conciliar os dois. Olha o nível do cara, velho. E aí ele vai para um porãozinho com os homens bomba lá. É muito espirituoso, mano. É muito, cara, muito. Ele tem ali um trio apostólico, que é ele, o Bill Johnson e o Randy Clark. Tranquilo, né? É, de boa. Tranquilão, assim. E eles têm uma aliança muito forte, né? E, cara, ele tem, assim, os milagres mais bizarros, assim, do tipo o filho do dono do maior canal de TV muçulmano do Paquistão está doente e ao vivo ele ser curado e o cara agora dá uma hora por semana para ele pregar Jesus num canal muçulmano. Meu Deus. É nesse nível, assim, cara. Meu Deus. E, cara, e aí ele ia estar lá em Recife e a gente ia passar três dias com ele, mano. Então, tipo, meu Deus, velho. Vou lá, só quero ouvir os testemunhos, né? E aí a gente chegou lá numa mesa. Cara, só eu, o meu ministério e ele. Nossa. Mano, fala. Ora por nós, emparteja, né? Entrega tudo. Transfere, vai tudo, né? Aí ele virou, cara, e falou assim, eu quero falar com vocês sobre descanso. Uau. Não, calma aí, né, cara? Antes fala da ressurreição, cura, cego, tudo, né? Quero saber do manto, cara. Não, cara, Deus tá falando pra eu falar com vocês sobre descanso. A gente, meu, como assim? E, cara, ali o que ele liberou, assim, eu só fui conseguir cumprir isso dois anos depois, do tanto que demorou, do tão errado que eu tava, pra eu conseguir me arrumar. Uau. E ele falou assim, cara, eu tenho uma aliança com o Bill, o Randy, e a gente tem algo que a gente definiu pra nossa vida. A gente gasta 80% da nossa energia com coisas que não são essenciais, que outras pessoas poderiam fazer. Então, tem muitas coisas que eu poderia treinar alguém pra fazer do jeito que eu faço, né? E aí, quando eu não treino pessoas, eu termino gastando o meu tempo em fazer coisas que alguém poderia fazer no meu lugar. Uau. E quais são as coisas que ninguém pode fazer no meu lugar? Cuidar do meu corpo. Sensacional. Cuidar da minha família. E cuidar do meu espírito. Sensacional. Ninguém pode ir na academia no meu lugar. Ninguém pode ser marido da minha esposa no meu lugar. Pai do meu filho no meu lugar. Ninguém pode orar, ler a Bíblia no meu lugar. Sensacional. Agora, pregar, às vezes, escrever o post do dia, né, organizar, fazer a organização do meu ministério. Você treina alguém que... É, sensacional. E aí, ele falou, cara, duas coisas práticas, assim. Ele falou assim, a gente tem, entre nós, a gente tem uma medida de segurança nossa pra gente viver em descanso. Porque Deus, ele trabalhou e descansou. Só que o homem foi criado no sexto dia. E no sétimo, ele já descansou. Então, Deus trabalha e descansa. O homem, ele foi criado pra, a partir do descanso, trabalhar. Então, se eu não tô descansado, se eu não tô, cara, com o meu espírito alinhado, minha alma alinhada, meu corpo alinhado, eu não tô, cara, descansado, eu não vou render, eu não vou frutificar. Sensacional. E aí, ele fala, e a gente entendeu que a nossa maneira de descansar é, a gente tem um dia por semana, um fim de semana por mês, um fim de semana por mês? Não, um dia na semana, calma aí, deixa eu lembrar que faz tempo isso. Um dia na semana, um fim de semana por mês, um mês por trimestre, e um mês... Um ano. Uma semana por trimestre e um mês por ano. Isso, vou repetir então. Tá. Ele tem um dia na semana que ele tira. Então, seja, esse dia da semana, vamos supor, domingo eu vou fazer nada. Curtir a família, cuidar do espírito, cuidar do corpo, e ver os amigos. Então, nesse dia, ele tira pra família, né? Então, um dia por semana, né? Pra isso. Um fim de semana por mês. Então, aí ele pega o Bill e o Randy, vão pescar, vão caçar, tá? Uma semana por trimestre, tá? E um mês por ano. Uau. Então, esses são os períodos sabáticos deles. Caraca. E agora, até você falando isso, um dos meus mentores, que é o Theo Hayashi, se eu não me engano, a cada sete anos, ele tira um sabático. Um ano. Uau. Uau. E isso que você tá falando ensina muito sobre organização, né? Uhum. Porque, às vezes, eu querer trabalhar os sete dias da semana, ou os trinta dias do mês, significa que eu tô um pouco desorganizado com o que eu faço com o meu tempo, né? E a gente tem essa cultura no Brasil do tipo, mano, vamos tomar um café, vamos? Quando? Em maio. É. Ah, mano, sério? Não, eu tô corrido, né? E pior do que isso, é o vão marcar. Você tem um orgulho, né? É, o vão marcar. O vão marcar é tipo, cara, eu não vou te ver mais, esquece. Exato. E você tava falando... Cara, você trouxe uma explicação pra mim, sem saber, que uma vez me falaram, a noite, ou você ir dormir, não é o salário de um dia cansativo. Uau. Né? Uau. Eu fiquei pensando, tá, o que que é isso? Falei, não, a noite é onde você se prepara pra começar o seu dia. E aí você trouxe essa revelação de Gênesis agora, falando que, cara, Deus trabalhou seis, descansou um, o homem descansou um e trabalhou. Hum, hum. Cara, então isso vem e me ensina, a teoria do a noite não é... Sim, sim, muito bom. Cara, sensacional, bicho. Muito bom. Gostei disso. Eu também gostei disso. Mas eu ainda tô na expectativa de estar aqui ouvindo você cantar. Agora, sinceramente, você é o melhor surfista ou o melhor cantor? Ah, cantor. Nenhum dos dois, na verdade. Não, eu tô... Cara, inclusive o surf foi muito engraçado, porque eu surfei a minha adolescência, eu cresci em Santos, né? Hum, 0-13. 0-13, DDD-13. E... Cara, eu sempre... Eu nunca gostei de futebol, basquete, né? Eu sempre fui mais nerdzinho, computador, CS... Cinema. Cinema. Mas surfar, cara, eu amava surfar. Amava. E aí eu fiquei mais de cinco anos sem surfar. E, cara, eu sonhava uma vez por semana que eu tava surfando. Uau. De tanta saudade e vontade. E não tinha tempo. E por isso que eu te falei que eu demorei quase dois anos pra conseguir viver isso que eu ouvi do Leif. Essa organização de tempo. Exato. Tipo assim, me organizar, treinar pessoas pra poder, cara, distribuir funções, né? Uhum. E, cara, e eu consegui, tipo assim, hoje é sagrado. Eu vou surfar uma vez por semana. Não importa. Eu vou. Porque eu preciso, cara, eu preciso ter atividades que me dão prazer também, né? Faz parte da gente cuidar do nosso bem-estar emocional, né? Sensacional isso. Cara, eu sou atleta, né? Triatleta, Ironman. E o que você tá falando é muito interessante porque, pra mim, o treino é uma profissão. Então, o que pra muitas pessoas é uma válvula de escape, é um momento de diversão, pra mim é a minha profissão. Então, além da mentoria, eu tenho isso, né? Como... Lógico que eu sou amador, não vou lá competir com os caras, mas eu tenho os meus momentos de encher o meu tanque. Então... O que você gosta de fazer? Cara, eu tenho um menininho de seis meses. Eu tô entrevistando agora, meu amigo. Olha que honra minha, galera. Hoje, sinto entrevistado por André Aquino. Olha aí, tá vendo? Começou no quarto, tava orando. Deus, um dia você vai me honrar, Deus. Olha aí, ó. Tá vendo? Cara, eu tenho um moleque de seis anos. De seis meses, o Abraham. E, pra mim, o que me enche o tanque é simplesmente estar ali com ele. Eu vou me emocionar agora, porque no meio dessa correria, a pandemia, ela veio num momento muito difícil da nossa vida, onde a minha esposa tinha parado de trabalhar, e aí, quando ela decidiu parar de trabalhar, ela engravidou. Quando ela engravidou, veio a pandemia. Quando veio a pandemia, Deus mandou eu pedir demissão do meu trabalho. Uau. E, cara, porque nunca na nossa vida a gente tinha dependido de Deus. Esse foi um ensinamento. E, quando o bebê nasceu, eu tava numa correria pra fazer dinheiro, cara. Eu precisava pagar as contas. E... Era uma tarde. E, ali, eu descobri o que enche o meu tanque, André. De verdade, cara. Eu tava entre uma mentoria e a outra. Eu desci... Eu moro numa casa, e a cozinha é num nível abaixo, e eu fui pegar um café. E minha esposa tava brincando com o meu filho. E... Eu olhei pra ele, cara, e eu fui dar um beijinho nele. Só que você tem filho, você nunca vai dar só um beijinho no seu filho. Aí, eu peguei ele no colo e abracei. E, na hora, veio um pensamento aqui. Cara, você tá perdendo tempo, você tinha que estar produzindo. E, na hora que eu fui soltar ele, cara, o Espírito Santo falou, ele é teu filho, cara. E aquilo me marcou. Não tem agenda que é mais importante do que essa. Não tem. Exatamente. Então, aquilo me marcou a tal ponto que me deu um boom de energia. Mas me deu um boom. Então, cara, hoje, no meio dessa loucura toda, a gente tava conversando antes, né? Então, a gente vai dormir às oito horas e acorda às quatro e meia. Eu acordo nesse horário porque às sete horas da manhã é quando o meu filho tá acordando. Então, eu já quero ter feito muita coisa pra quando ele tá acordando, eu ter a oportunidade de ir lá, tirar ele do berço dele. À noite, por que que eu paro de trabalhar às dezoito e trinta, dezenove horas? Porque a hora que ele tá indo dormir, a hora que eu quero pôr ele no berço. Então, hoje, pra mim, a minha principal, o meu principal combustível é poder pegar meu filho, dar um abraço. Porque, além dele ser a minha motivação pra vencer as dificuldades do dia a dia, cara, você tem um filho, imagina quando você chega de viagem e dá um abraço no teu filho. Então, hoje, pra mim, é isso, sabe? E é muito claro, muito... E ele já fez algumas viagens com a gente, a gente já ficou... Nessa temporada, a gente já ficou 21 dias fora. Na verdade, a gente ficou 50 dias fora de casa, em trânsito. E eu fiz questão de levar ele. E, cara, foi a melhor experiência da minha vida. É muito bom. Nesses dez anos com Jesus que a gente tem feito viagens, isso e aquilo, foi, de longe, disparado, de longe, a melhor temporada da minha vida. É. Então, pra mim, hoje, assim, esse é o meu... Nossa, que demais. Ele é a minha bomba de combustível. Que demais. É sensacional. Pô, cara, você me fez chorar, bicho. É muito bom. Não, mas eu me emocionei também, porque eu passei pela mesma coisa, assim. A gente tava falando antes, né, da nossa mudança pra Taubaté. Sim. Cara, eu poder literalmente almoçar, beijar meu filho, eu tomo café, almoço, eu janto. Cara, se eu quiser no meio da tarde, ir lá e ver minha família, minha esposa, sabe? Isso, e é interessante, porque você vê depois que, muito a, como, como a sociedade quer destruir algo que é tão precioso como a família, né? Nossa. Tipo assim, e como às vezes a gente dá até desculpa, desculpa, porque eu dava desculpa a gospel pra ficar longe da minha família, né? Entendi. E, cara, Jesus falou pra mim algo muito louco. Ele falou assim, quando eu disse que eu ia trazer pai contra filho, né, que todo aquele que não negar, né, assim mesmo, que eu falei, não, tô negando a minha família pra Cristo. Não. Jesus falou, você não tá negando a sua família pra mim, você tá negando a sua família pro ministério. E eu não tenho compromisso com quem se nega pro ministério. Meu Deus. E, cara, e a gente dá as desculpas à gospel. Não, Jesus, mas é pra sua obra, mas eu não mandei negar a si mesmo pra obra, mandei negar a si mesmo pra mim, né? Uau. Então, cara, e muitas coisas eu tava fazendo, coisas boas, coisas do reino, coisas cristãs, mas não eram coisas que Jesus mandou fazer. A motivação não tava no... É, e Jesus só fazia o que o pai mandou ele fazer. Uau. Quando era pra curar, ele curava, quando era pra ele sair de todo mundo, ficar sozinho, ele ficava, quando era pra multiplicar alimento, fazer assistência social, ele fazia. Nossa, isso é lindo, cara. É louco, né? Tô aqui lembrando e só pensando em chegar em casa e dar um beijo naquela bochinha. Ah, nem tinha de seis meses. Eu tenho uns áudios, cara, favoritados, né? Nossa. Que aí eu fico escutando. Cara, e sabe que eu vi um post seu um tempo atrás e o Levi, ele tá prostrado. Você tá adorando? Sim, foi lá de uma pessoa. Foi de uma pessoa? Eu não lembro se você tava de pé ou se você tava ajoelhado e ele tava deitado enquanto você tocava. Mano, isso aí acho que pra um pai... Nossa, cara. É. Cara, ele com três meses, ele foi pra Shorts, né, já. Uau. Na primeira vez, é. E, cara, a gente cria ele pra ele ser um missionário. A gente fala, Jesus, o filho não é nosso. né? Ele não é nosso. Então, a gente nunca teve crise, assim, de ele. Toda viagem missionária que a gente fez, só pro Japão, que não por causa do fuso, né? Que eram 12 horas, né? E era pequenininho também. É, mas pra Shorts, ele foi antes até. Ah, é? Mas é mais pelo fuso, mas porque, cara, ele tá acostumando com a rotina. Do nada, meio dia, vira meia noite, né? arrebenta o menino. E 26 horas de voo, né? Tipo, mas ele, cara, Chile, não, Chile não foi verdade. Canadá, Inglaterra, França, Portugal. Cara, desde pequeno, ele foi com a gente. A gente não tem crise nenhuma. A gente leva ele pras praças, sabe? Tipo assim, leva ele... Ele vive com vocês. Com a gente. E é legal que você tá falando, porque existe uma frase que ela tá ficando cada vez mais forte na sociedade, que o piso do filho é o teto do pai. Então, quer dizer, o que você tá promovendo hoje pra ele, mano, da onde ele vai começar? Uhum. Né? Qual que é o primeiro passo dele? Sim. Nossa, sensacional, cara. Pra você deve ser uma experiência... É. Eu tô doido pro Abraham ficar grandinho. Nossa, cara. Cara, teve uma experiência muito louca, que no Canadá a gente... A gente tava num hotel e minha esposa teve uma crise renal durante a madrugada, cara. Ela nunca tinha tido. E ela literalmente, cara, ela caiu da cama com a mão aqui uivando de... Ela uivava. Mano, mas assim, não foi 5, 10, 15... Ela já tava 40 minutos. Ela tava quase inconsciente, cara. E aí o Levi percebeu, cara. Ele foi assim, botou a mãozinha e deitou, assim, onde tava doendo, cara. Ah! Aí, mano, aí o filho, vamos orar. E a gente botou a mão e, cara, ela foi curada, mano. Tipo assim, passou e não teve nada, assim. A gente tava em outro país, né? Tipo assim, cara, pra ir em hospital... Nossa. Eu já tinha ligado, eu acionado o seguro de saúde, né? Tudo, o plano de saúde. Mas aí tinha que esperar um hospital, não sei o que. Aí ele foi lá, botou a mãozinha, a cabecinha, a gente começou a orar. Cara, sensacional. E você falando de família, acredito que você seja um bom filho. Por aqui, né? Cara, quer saber de um presente top pra sua mãe? Do Dia das Mães? A gente vai ter uma live especial. Dia 7, sexta-feira, às 8. Logo depois da sua live, que vai ser nessa sexta-feira agora, que vai ter a minha participação lá chorando, adorando. A gente vai ter uma live especial do Dia das Mães, cara. Que legal. É. E você que é um filho, uma filha aí, como a gente, cara, sou apaixonado pela minha mãe. Sim. Cara, lembra que a minha mãe, eu abri o armário da minha mãe na época de faculdade, ela tinha duas roupas de cima e duas roupas de baixo. E ela pagou a minha faculdade com salário de empregada doméstica. Então, assim, cara, a minha mãe, assim, ela é a minha heroína aqui na Terra, sabe? Aquela pessoa que eu olho, assim, e falo, é isso, é o meu motivo. E com certeza, sexta-feira, eu quero, dia 7, estar com ela lá. Amém. E, André, quero agradecer a sua presença. Cara, foi sensacional. Eu que agradeço. Além de conhecer melhor a sua vida, um pouco da sua família, cara, eu tive uma aula de Bíblia aqui, que foi incrível. Fiquei muito feliz. E agora, aumentou as minhas expectativas para a gente estar junto na sexta. Amém. E eu queria que você deixasse, em poucas palavras, uma mensagem para a galera que nos ouviu hoje. Puxa, obrigado. Antes, queria agradecer, cara. É, parte de como fluir é a pessoa saber fazer as perguntas certas, né, cara? E você mandou muito, muito. Obrigado. De verdade, cara. Incrível, seu coração, cara. Conta comigo, viu? Você vai fazer eu chorar de novo, cara. Mas é isso, cara. A gente tem que ter, nunca pode perder esse coração, né, cara? De pureza, coração de criança. Eu, eu, eu falo, cara, você vai ver como, você já está aprendendo, mas quando seu filho começar a falar as primeiras palavrinhas, você vai ver como, você vai aprender, cara, coisa atrás de coisa sobre Jesus. quando a gente estava lá em João Pessoa, é, um pouquinho, um dia antes da gente ter tirado aquela foto, o Levi, ele, quando ele começou a se tocar do mundo, ele começou a amar carro, né? E aí, uma das primeiras palavras, né, depois de papai, mamãe, foi carro, né? Carro. E ele fala assim, carro, carro. E aí, toda vez, cara, todo carro que ele vê, tipo assim, a gente está indo na padaria, a gente está indo para a igreja, e a gente estava em Recife, João Pessoa, papai, é o carro, é o carro, é o carro, é o carro, como se ele estivesse vendo o carro pela primeira vez, cara. E aí, eu rio, eu falei assim, meu Deus, gente, eu o Levi, já é, sei lá, já viu mais de 15 mil carros, parece que é a primeira vez que você está vendo. Aí o Espírito Santo falou, esse é o coração de criança. Meu Deus. de que nunca, sempre parece que é a primeira vez que você está vendo. Sabe, no nosso caminhado com Jesus, a gente pode ter visto tantas coisas, mas a gente ainda tem esse coração do tipo, mano, isso ainda toca o meu coração, isso é a primeira vez, parece a primeira vez, sabe, coisas simples, tipo, como uma cruz vazia. Nossa. sabe, que não pode nunca deixar de emocionar a gente, né, então continua atento esse coração, cara. Meu Deus. André, com essa mensagem final, te agradeço muito. Galera, esse foi o nosso quinto episódio, com a participação incrível de André Aquino, então siga os nossos canais, fica atento, que tem novidade muito boa chegando. Cara, só agradecer. Foi incrível. É nóis. Muito bom. Valeu demais. Meu Deus. Tchau.